Quero dar um recado super especial pra você agora, minha comadre, meu amigo, principalmente você do interior destinado. Macio, preguoso, com sabor de roupa rádio, só por terceiro, jeito frio, e aqui no estúdio do sorvete, que é o líder em vergonha do Brasil do Sul, e isso é o próprio título para quem gosta de coisa boa. Gente frio, não é só isso não. Vou apresentar o novo sorvete com a 100 ml, isso aqui ó. O jeito móvel do barco da mesa, o melhor sorvete com a gente que tem. É realmente uma atendida, todo mundo gosta. O bateria gosta, o microlete gosta, o picarele gosta, a família gosta. Lembrando que a cada quatro embalagens que a gente tem, você troca por um cabão, um bom turista e conforme a bateria de 32 polegadas, um Playstation 3, e um trem de exemplo, aqui no Picarele com você. Quero mandar um alô para a cidade do interior, que tem jeito frio, empreendedor, e conseguir uma pessoa ser sorteada na sua cidade, para ganhar um prêmio super especial que eu vou entregar aí na cidade. Atenção pessoal de Irlanda, ponta por ânimo, de todo o deputado, de todo o deputado, de todo o noche aqui. A do dia, nas lojas de loja, eu não vou me enxergar, mas ele se faz o risco, se você pegar prêmios aqui, o picarele, o empreendedor que tiver, a loja que tiver, o empreendedor, vai, eu vou levar um prêmio. Você quer transformar, você vai, 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 Minha gente, vou fazer uma louca.